Venho aqui parabenizar você pela sua evolução, viu? Diária. Top mesmo, pai. Focado. Isso aí. Fica um dia inteiro falando da minha vida, criticando as minhas com. Você não tá me ajudando, só se complica. Fala de fulano, de ciclano. Mas ainda... Vem! Os pré-reco é tchau, pra inveja é tchau, já foi, já foi, bye, bye. Os pré-reco é tchau, pra inveja é tchau, já foi, já foi, foi. Fica um dia inteiro falando da minha vida, criticando as minhas com. Você não tá me ajudando, só se complica. Fala de fulano, de ciclano. Fala de fulano, de ciclano. Pra inveja é tchau, já foi, já foi, bye, bye. Os pré-reco é tchau, pra inveja é tchau, já foi, já foi. O guru me ajudou pra caralho, mano. Eu usava droga, quando eu era da rua, da revoada. Treinaram, salvou minha vida, parei com as drogas. Shapeado, mudou o shape, você vê? Mudou o shape, vamos que vamos. Cheio de saúde, que é o principal, né? Que é o que nós vai levar na vida, é isso aí, né, pai? Saúde e família. O resto é momento, é consequência aí da vida, mas tá ligado. Marcha, pai. Marcha. Quero.